Estamos de volta, são 11 horas e 32 minutos e você que está aí do outro lado pode participar conosco do programa da comunidade 3307-3951 e 3307-3952. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Na TIM é assim. Com o Liberty Controle Express por apenas R$ 29,90 mensais, você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil, local e DDD com 41 e tem R$ 10 em créditos para mandar por pedos, navegar na internet e ligar para números de outras operadoras. É simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Se você não é TIM, mude já para o Liberty Controle Express. Se você já é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral. Muito bem, são 11 horas e 33 minutos. Nós vamos mostrar agora uma reportagem que mostra que a maioria das mulheres acabam tendo complicações durante a gestação aqui no Amazonas. Isso tem feito crescer o número de cesarianas, que não é nada bom. A melhor opção é o parto normal. No entanto, a gente vai entender por que esse crescimento vem acontecendo por meio de personagens que contam histórias muito parecidas e que fazem esse número crescer. São 11h34, reportagem na tela. Existem duas maneiras de ouvir esse choro. A forma mais saudável e de rápida recuperação é a natural, o parto normal. Eu vim, eu já estava tendo ela na entrada já. Daqui aí, em correio, já fui para a sala de parto. Dez minutos, normal. Ela já estava saindo, mas o braço dela estava engatado. Aí fizeram um corte. Ela nasceu. Jasmine nasceu de parto tradicional, sem complicações. Um alívio para a mãe, que vai sair da maternidade em 24 horas. Mas nem todas têm a mesma sorte. A gente indica o parto normal por ser a via natural. Mas, claro, se ela tiver alguma complicação que impeça, né? Por exemplo, um feto macrossômico, a mãe é diabética, ou a mãe está numa crise hipertensiva, está tendo uma crise de eclâmpsia, um quadro grave, tem que interromper, não dá para esperar. Então, aí a via vai ser, na maioria das vezes, a via alta, se ela não estiver em trabalho de parto. Com o Matheus, não teve jeito. Deu nove meses e nada. A família esperava o parto normal. A avó acompanhou tudo, torceu, mas a única saída foi a cirurgia. Mas na hora do nascimento da criança, não foi nada do que a gente esperava. Que ela começou a perder líquido, não veio as dores, a dilatação e o que ocorreu. Foi uma cesariana, assim, de... às pressas, porque ele já estava sem líquido e já estava correndo risco. Com a Adriana, foi igualzinho. Preferia normal pela recuperação, que é melhor, né? Mas não consegui dilatar, então foi cesárea após 24 horas de entrada na maternidade. Mas tem casos complicados, como o de Natália. Ela ainda está em recuperação. Teve um parto difícil, resultado da gravidez de risco. Porque eu estava perdendo líquido e também porque eu não posso ter normal. Tenho cardiopatia. A Fernanda também não teve escolha. Fui cesariana porque a minha placenta não estava passando nutriente para o meu bebê e ela não estava crescendo. Outro agravante é a idade da mãe. Quase aos 40, Urânia passou pelo segundo parto, 19 anos depois do primeiro filho. A escolha pela cesariana teve outro motivo. Eu passei agosto e setembro praticamente todo deitado, de perna para cima. Aí eu... uma escolha. Praticamente foi uma escolha. A minha médica queria que eu estivesse normal, mas aí eu optei para ser cesário. E também eu queria fazer uma laqueadura. Aí para fazer todos os dois ao mesmo tempo. No Amazonas, o número de partos normais caiu 9,2%. Nessa maternidade municipal, entre janeiro e setembro deste ano, foram 104,8 mil nascimentos naturais contra 115,5 em 2013. 10,7 mil partos normais a menos. Mas, segundo a direção da maternidade, apesar da queda nos números de partos normais, a situação ainda não é preocupante. Porque estão dentro do nosso processo de trabalho. Se a gente fizer uma análise até o final do ano e fizer um comparativo com os números do ano passado, e esses números forem superiores ou inferior a 5%, aí nós vamos procurar a ver quais são os complicativos, quais são os determinantes que chegaram para que isso acontecesse. Para diminuir as complicações e garantir o parto natural, é importante seguir as recomendações do médico durante o acompanhamento pré-natal. A decisão certa pode aproximar ainda mais mãe e filho. Um presente para quem espera tanto tempo para ver ele assim, de pertinho e saudável. Eita, choro bom! São 11 horas e 38 minutos. Você de casa, obrigado pela audiência. Vem aí Marcinha Lasmar aproveitando para trazer mais uma dica para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Marcia. Pois é, Amaral, quero conversar com quem está em casa e quero dizer para você que varicel é o tratamento mais indicado para acabar com varizes e hemorroidas. Vejam só esse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo? As dores sanaram, voltei à minha atividade normal e hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos associado ao varicel gel melhora a circulação acabando com as dores, sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro. A venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e PharmaBem. Eu disse Angélica e PharmaBem. Volto com você, Amaral. Muito bem. São 11 horas e 39 minutos na capital amazonense. O assunto agora na tela do programa da comunidade é MMA. Vamos falar da quarta edição do Rei da Selva. Tem VT aí, diretor? Solta aí um pouquinho para quem está em casa acompanhar. Solta só um pouquinho de imagem aí, diretor, do Rei da Selva 4. Valeu, 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 valeu. 11h40. Você que está em casa vai acompanhar, como sempre, aqui nos estúdios do Agora. A gente está recebendo os lutadores. Quem está aqui comigo é o Márcio. Márcio, seja bem-vindo ao programa Agora. Nós já vamos conhecer um pouco o perfil desses lutadores que devem se enfrentar aí na quarta edição do Rei da Selva. O Márcio está aqui comigo. Quem está aí contigo, Massinha Lasmar. Quem está comigo aqui é o Flaviano, que está aqui também já preparado. A gente também vai mostrar um vídeo dele, de como é que está sendo essa preparação aí para o Rei da Selva 4. Amaral, diz que o meu vai ganhar. O Márcio. Desculpa, mas diz que ele é maior e tal, mais forte. Eu estou torcendo. Amaral. Massinha Lasmar, duvido. Vamos acompanhar aqui. Mas seja bem-vindo ao programa Agora. Tudo bem? Obrigado. Bom dia. Primeira vez no Rei da Selva? Sim, sim. Estreante. É, estreante. Categoria 75 quilos. Não, 77 quilos. 77 quilos, como é que está a preparação aí? A preparação está boa, estou focado, estou treinando três vezes ao dia, né? E para chegar lá no dia da luta, é ser um bom combate, né? Estreante, fica muito nervoso? É, sempre tem, né? Sempre tem aquele... O nervosismo de estreia, né? Isso, é uma coisa que é natural. Um grande evento aqui de Manaus, né? Bem divulgado, bem... E sempre acontece isso. Bacana. Olha, você que está em casa, 11h41. Vamos acompanhar um pouco do perfil do Márcio. Categoria 77 quilos. Um dos estreantes no Rei da Selva 4, aqui na tela do Agora. Vamos lá, Márcio. Estou treinando bastante, três, quatro vezes ao dia, focado, dedicado. Estou treinando bastante e espero, no dia da luta, fazer um bom combate lá, com a organização, né? Estou me sentindo já preparado, apesar de ainda faltar alguns dias, né? Para o evento. Eu espero chegar lá bem e, se for da vontade de Deus, sair de lá com uma vitória. Uma grande vitória. O evento aí da Selva, sem dúvida, é um grande evento, né, cara? Um evento bem visado, bem divulgado. Estou muito feliz, estou muito feliz de fazer a minha estreia nesse grande evento aqui de Manaus. Primeiramente, eu queria agradecer já as pessoas que tossem por mim. Eu queria convidar a todos vocês aí que gostam de mim, que tossem por mim, para ir lá prestigiar não só minha luta, mas esse grande evento que eu ia dar a Selva, que vai acontecer no dia 29, né? Vamos lá torcer. O Paracol está intenso, né? Está fazendo um trabalho bem legal, bem duro, para ir fazer uma boa luta, que é um evento bom, né, esse Rio da Selva. É um evento que projeta os atletas para lutar fora. Então a gente está fazendo um trabalho bom aí de submission na parte de chão, na parte de pé, na parte de queda. Para ele chegar lá e dar um show para o público que vai estar presente. E pode ter certeza que ele vai dar um show lá no dia da luta. Mas eu vi aí que você está treinando muito essa parte de derrubada de chão. Sim, sim. Porque a especialidade é em cima, é mais o Muay Thai, a trocação, é isso aí? O atleta geralmente procura treinar onde ele tem um pouco mais de deficiência, é isso mesmo? É, bom, na verdade, eu não conheço muito o meu adversário, né, só sei que ele é do Muay Thai. E quando a gente já conhece o nosso adversário, a gente procura trabalhar uma estratégia em cima disso, né. Como eu não o conheço, eu estou treinando... Claro que você não vai revelar a estratégia aqui, né. Estou treinando um pouco de tudo, treino chão, treino boxe, Muay Thai, queda e... A gente está preparado para o que vier, né. Apesar de ter vindo do Jiu Jitsu desde quando comecei a treinar a parte de cima, tenho gostado bastante de trocar, até mais do que lutar embaixo e como soube que ele gosta de trocar porrada também, acho que vai ser uma boa luta. Interessante. Marcia Lasmar viu aí, hein, Marcia Lasmar? Olha a prudência. É, olha lá, são 11 horas e 44 minutos, vamos conversar aqui com o Flaviano. O Flaviano estava aqui puxando o assunto aqui com o Flaviano para saber como é que está aí a preparação dele. Está com 83 quilos agora, né, Flaviano? E você tem que chegar aos 77. 77, isso. Tem que ter 36 quilos até o dia da competição. Como é que faz? Assim, a gente tenta fazer um trabalho com nutricionista para ir perdendo gradualmente, saudável também, para também não ficar debilitado no dia da luta. Então a gente vai fazer um trabalho gradual, até no dia da luta perder todo esse peso, acho que duas... Dá para perder? Dá para perder. 6 quilos até o dia 29, que é o dia da competição. Dia 28 é a pesagem, entendeu? Depois eu quero saber esse cardápio para fazer, ver se eu consigo perder o enciclo até lá também. Olha só, o Flaviano está treinando intensamente, né, Flaviano? Vamos ver como é que está sendo a preparação do Flaviano aqui na tela do agora. Eu iniciei no Muay Thai. Eu iniciei no Muay Thai faz exatamente há 4 anos atrás, então eu sou digno. Aí eu sou um dele, agora como ele começou a focar com outros amigos nossos que também lutaram no Rei da Selva aqui em programa, e o Luciano também participaram também, colegas muito bons também, tecnicamente. E também estou preparado já para isso, creio que estou muito bem, também creio que meu aniversário também está bem, a gente vai dar um show de luta lá, com certeza. É uma honra ter um evento grande desse, que é o Rei da Selva, que é um dos eventos maiores que tem de mim aqui na Malazona. Eu sei que vai ser uma boa luta, eu sei que meu parceiro vai lutar comigo também, está bem preparado. Eu fico muito feliz porque é um evento que valoriza não só o atleta, mas também a estrutura do atleta, são os professores que também ralam muito, porque realmente aqui em Manaus tem uma grande dificuldade de encontrar, patrocínio tanto para as academias quanto para os próprios atletas, e esse evento está valorizando não só os atletas, mas só os atletas, mas a estrutura que tem atrás dele, são os professores, são os patrocinadores e toda a estrutura em si. É que eu creio que eu sei que ele está treinando bastante, que a gente vai fazer uma boa luta no evento e a gente vai dar show. Eu já tive atletas participando desse evento, o Rei da Selva, e a gente só continua porque tem um evento exemplar, é um evento que é muito bem organizado, tem muito respeito com as equipes e os atletas, então é difícil isso hoje em dia. Então para você ter uma coisa, com toda essa engrenagem, tem toda uma estrutura por trás, tem toda uma organização e acima de tudo é uma equipe sincronizada. É, aqui foram três lutas aqui e três nocaut, né, dos atletas da nossa equipe. E o Flaviano está treinando para isso, né, o outro atleta está treinado também e a gente vai buscar o quarto nocaut. O que aconteceu com muita pessoa aqui com o Flaviano comentando aqui nesse material que a gente preparou é que a preocupação do treinador, vocês também se preocupam com essa expectativa de quem está junto com vocês nessa batalha, Flaviano? É porque, tipo assim, geralmente o Rei da Selva, acho que foi o primeiro evento em se preocupar e mostrar a estrutura que está por trás do lutador. porque não é só em si o lutador, tem uma estrutura, tem os professores, tem os patrocinadores, tem as pessoas que estão auxilindo a gente, então não é só a gente, é toda uma estrutura tanto familiar quanto questão psicológica, que tem a família também, que se não tiver a família do lado, é uma coisa que é o nosso suporte. Não pode brigar em casa no dia da luta porque fica desestabilizado, né, Flaviano? Claro, com certeza, tem que estar a família do lado. Agora, Maral, olha só, o Dídimo, que é o treinador aqui do Flaviano, disse que como o Rei da Selva, o Combat 4, que é essa edição agora, sempre tratou muito bem, com muita organização aí, todos os atletas e todos os envolvidos nessa super competição. Você está agora com um dos organizadores aí, né? Exatamente, o Diogo Dutras está aqui comigo, são 11 horas e 49 minutos, olha, eu gostei do que disseram aqui esses lutadores e promete, né, um combate de estreantes que já começa a deixar um pouco mais calorosa essa decisão e esse Rei da Selva nessa edição de número 4. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maral. Realmente, o Rei da Selva 4, ele já vem com muitas novidades, dentre elas, a gente sempre costuma abrir o passo para estreantes. Então, nós escolhemos dois lutadores que estão se preparando já há muito tempo, que estão querendo já fazer uma estreia e nada melhor do que estrear no Rei da Selva. Certo? E realmente, eu espero que essa luta seja muito calorosa, porque eles estão se preparando muito, são de ótimas equipes, e dia 29 o bicho vai pegar lá. Diogo, dia 29 e o local, para mim, também chamou bastante atenção, achei oportuna a escolha de vocês lá na Aparecida, olha. É, exatamente, a quadra da Aparecida hoje, ela abriga o nosso evento, nós fizemos duas, as duas primeiras edições foram lá e nós tivemos muito sucesso. A quadra da Aparecida hoje, ela é climatizada, ela está toda reformada, inclusive tem estacionamento hoje na frente da quadra da Aparecida. Quem for lá vai ter uma comodidade, vai ter um espaço com uma estrutura, adequada para o evento, e não tenho dúvidas que quem for vai se arrepender também. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, que quem está em casa deve estar se perguntando, maluco, onde é que estão à venda os ingressos para esse dia 29? Exatamente, os ingressos estão disponíveis hoje, a partir das 17 horas, na Asia Fashion, do Amazonas Shopping, na loja Amazonas Sport, na Constantino Nery, próximo ali ao Terminal 1, no sentido Bairro Centro, e também vai ter disponível na SD System, em Checkmate, na Cachoeirinha, a partir de todos os dias, a partir das 18 horas da noite. Muito bom, Diogo Dutra, organizador do evento, são 11 horas e 50 minutos. Ao longo da semana que vem você vai conhecer outros lutadores, está na hora da gente fazer aquela tradicional encarada, vem para o meio aqui, Márcio, vem para o meio aqui, e vamos fazer aquilo que vocês estão se preparando para fazer, com muita confiança, pode encarar aí, você de casa, obrigado pela audiência, são 11 horas e 51 minutos, tradicional encarada, sai daí, Márcio Lázaro, mas deixa só os dois, não te mete. Diz que, olha, encarada com muito respeito, quarta edição do Rei da Selva Combat, que você acompanha em detalhes aqui no programa da comunidade, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação na sua TV. Até já! Tchau!